Oi, oi, gente! Mais um resumão aqui no Clube das Gu, e dessa vez ele não começa muito empolgado como os anteriores, não. Porque, infelizmente, não deu para as gurias gremistas e elas foram desclassificadas do Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Na última segunda-feira, aconteceu o jogo da volta das quartas de finais do campeonato, e as gurias perderam por 2x1 para o Corinthians, lá em São Paulo, na Neo Química Arena. Porém, tivemos um destaque sensacional nesse jogo, que foi o golaço da Eudmila por cobertura em cima da goleira do Corinthians. Você anote, hein? Hoje você não vai conseguir olhar os comentários. Não mesmo. Bola de cobertura! Gol do Grêmio! Além disso, a nossa goleirona Raíssa defendeu um baita pênalti que evitou que o resultado fosse um pouquinho pior. Mas, apesar da desclassificação, o Grêmio sai deste campeonato de cabeça erguida, estando entre os oito melhores equipes do cenário nacional do futebol feminino. Ao final da partida, a técnica Patrícia e o diretor de futebol, Iura, falaram na coletiva de imprensa, na Grêmio TV, destacando um pouco a atuação das atletas e também da comissão técnica. O quanto isso fez diferença para que o Grêmio chegasse onde ele chegou. Como eu também já comentei aqui anteriormente, foi uma equipe que veio desacreditada. Muita gente achou que iria ser rebaixado novamente, mas não. Jogou de igual para igual, com grandes clubes, com muito investimento no cenário nacional e, mesmo assim, fez uma trajetória muito bonita dentro do Campeonato Brasileiro Feminino. Na minha visão, a trajetória dessa temporada e esse ano do Grêmio é uma virada de chave de tudo aquilo que a gente vinha vendo desde 2017. O Grêmio retomou a sua equipe em 2017, jogou a Série A1, caiu, jogou a A2 em 2018 e 2019 e subiu agora, já ficando entre os oito, fazendo uma campanha grandiosa com um elenco realmente apaixonado por jogar no Grêmio, com uma comissão técnica dedicada que faz um trabalho excepcional, sempre visando o crescimento da equipe feminina do Grêmio. Acho que tudo isso precisa ser destacado, porque, obviamente, dentro do futebol feminino a gente sabe que sempre tem muito a melhorar, a gente sempre quer que cresça mais, que tenha mais investimento, que as coisas sejam diferentes, mas é uma caminhada. O Grêmio decidiu implantar um projeto que vem sendo construído desde 2017, a passos pequenos, às vezes os passos um pouco mais largos, mas que é um projeto que visa algo muito maior dentro do futebol feminino. Vale ressaltar também que já foi dito pelo coordenador de futebol, Álvaro, que o objetivo do Grêmio para 2021 é ficar entre os quatro melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Se este ano eram os oito, no próximo ano são os quatro. E eu acredito que a gente vai conseguir. Nesta semana também, o Grêmio anunciou o fim do contrato de três atletas do futebol feminino. A lateral Gisele, que era a peça fundamental da equipe desde a retomada em 2017. A nossa capitã e camisa 10, Karina, que se tornou a maior artilheira da equipe feminina do Grêmio. E também a atacante Karolins, que tinha vindo para o Grêmio nessa temporada. Na coletiva de imprensa pós-jogo, eu questionei a Pathy e o Iura sobre o planejamento do Grêmio para o Gauchão. Eles vão seguir com a equipe que está, com as atletas que foram renovadas, e contando também com essas saídas que já aconteceram. E o campeonato está previsto para acontecer no final deste mês, em novembro. Como eu já falei aqui anteriormente também no resumão, essa decisão ainda estava um pouco indefinida, porque o presidente da Federação Gaúcha de Futebol precisa conversar com os dirigentes dos clubes para ver como que a competição vai seguir, como que vai ser os protocolos, os planejamentos entre as equipes que participarão do Campeonato Gaúcho Feminino 2020. Está aí uma oportunidade de título para o Grêmio neste ano. Acho imprescindível o Grêmio focar para conseguir principalmente bater o grande rival, que é o Esporte Clube Internacional, porque a gente sabe que aqui no Gauchão as duas potências são o Grêmio e Inter, é o Grenal, é a rivalidade e é também os times que têm mais investimento no futebol feminino. Então o Grêmio precisa focar para conseguir conquistar esse campeonato e consolidar ainda mais a trajetória que já foi escrita neste ano de 2020. E agora por último eu quero falar sobre as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 2020, que então ficou definido a partir do encerramento dos jogos neste final de semana. Teremos o Clássico entre Palmeiras e Corinthians e também teremos São Paulo contra Havaí Kinderman. Os dois jogos acontecem no domingo, um às 4 horas da tarde com transmissão do Twitter do Brasileirão Feminino e o outro às 20 horas da noite com transmissão da Band. Por essa semana era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no vídeo QEC, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar seu like. Se tiver alguma sugestão do que você gostaria de ver por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai buscar trazer sempre o melhor para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho